Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Então, o vídeo de hoje não vai ser muito demorado e tal, mas eu decidi... Eu vi um... tipo um questionário, eu não sei se é um questionário. Eu vi um negócio no Twitter que tinha muita gente perguntando o que podia e o que não podia levar no dia do show, né? Entrar no estádio. Eu vi um negócio aqui no Twitter que estavam as pessoas perguntando e tinha várias informações do que pode e o que não pode. Então, eu decidi fazer um vídeo, já que eu sei que algumas pessoas não têm Twitter e algumas pessoas também não devem ter visto. Então, né? Quem sabe eu poderia ajudar alguém, então eu vim gravar este vídeo. Então, vamos lá. E vamos lá, galera. Eu vou poder levar a bebida, por exemplo, água. Não, não vai poder ser... você não vai poder entrar com nenhum tipo de bebida, nem água, nem suco, nem dejeito, nada. Não vai poder entrar. Por quê? Porque lá eles não estão vendendo e, obviamente, eles querem ganhar dinheiro. Então, você não vai poder entrar com nenhum tipo de bebida. Você vai ter que comprar tudo lá. Então, já vou falando. É que se você ainda não guardou dinheiro, filha, corre. Corre, junta o dinheiro aí, porque lá você vai gastar, entendeu? Além de você cobrar as coisas pra comer, se você não for levar de casa, água, essas coisas... É caro pra cacete. Tipo, um hot dog, a minha prima falou que é 10 reais, um cachorro quente, pra vocês terem uma ideia. Fora os negócios do Justin, que provavelmente todo mundo vai querer comprar, a maioria vão querer comprar. Então, tem que ter um dinheirinho guardado aí. Vão poder levar comidas? Apenas comidas lacradas. Como, por exemplo, salgadinho e bolacha. Então, você vai poder levar... Tudo que estiver lacrado, lacrado, vocês vão poder levar. Senão, não pode. Carregador portátil. Carregador portátil, a Tickets for Fun, respondeu que não será aceito, mas capinhas que carregam serão permitidas. Lembrando que, a diferença da apoteose, que é o show que vai acontecer no Rio, e aqui da Alianza, em São Paulo, a Alianza falou que não vai poder entrar com carregador portátil, mas com capinha vai poder. Aquelas capinhas que carregam. E a apoteose, lá no Rio, eles permitiram a entrada com carregador portátil. Então, não tem problema se vocês levarem carregador portátil lá para o show do Rio. Mas aqui em São Paulo, não pode carregador portátil. Alianza não deixou, tá bom? Então, posso passar de um setor para o outro? Não, não pode. Além de serem esbarrados, podem ocorrer o risco de serem expulsos do show, cada um no seu setor. Então, gente, a minha opinião, olha, não fiquem empilutuando, querendo passar para outro setor, entendeu? Se conforme que você já vai estar lá, fique feliz que você já vai, independente do seu setor, desde lá da área VIP até lá das cadeiras, fique feliz porque você vai estar no show. Muitas e muita gente não conseguiram nem comprar o ingresso e você foi privilegiado de conseguir, independente do seu setor. Então, não fique tumultuando, falando que vamos tentar ir para outro setor. Porque não, você pode até correr o risco de ser expulsa do show. Então, cuidado, não façam isso e fiquem em cada um do seu setor. Beleza? Aonde retiro os meus tickets? Os tickets serão entregues na entrada do show. Tá? Vai ter banheiro em todos os setores? Sim, ninguém vai precisar ficar apertadinho. Vai ter banheiro em todos os setores, tá bom? Provavelmente é aquele banheiro químico. Provavelmente não, é banheiro químico, né? Então, vai ter banheiro em todos os setores. Será aceito declaração escolar? Não, apenas carteirinha e estudantil nacional. O prazo de entrega é de duas semanas, mas em caso de urgência, eles enviam por e-mail. Então, é isso aí. Então, se você quer levar mochila, não será permitida a entrada portando mochilas. Então, se você quer levar mochila, não leve mochila, porque você não vai entrar com a mochila. E o que você pode levar? Pode levar aquelas bolsinhas pequenas ou umas bolsinhas médias. Mas não é umas bolsas grandes também, que eles não deixam entrar. Leva umas bolsinhas pequenas ou um pouquinho médias, assim, que aí vai poder. Então, mochila e bolsona, assim, não vai poder não. Só mochila, só bolsinha pequena, tá? E a última. Posso levar câmera semiprofissional? Câmera semiprofissional não será permitida. O evento terá seus próprios fotógrafos. Então, eles não deixam entrar com câmera semiprofissional. Não pode entrar. Só entra com seu celularzinho lá, grava uns snaps, e aí tá de boa, tá bom? Gente, então, eu esqueci de finalizar o vídeo, então estou aqui para finalizar. É isso aí. E depois eu quero fazer um vídeo sobre outros assuntos. Ainda essa semana vai ter mais vídeos sobre o Justin. Fique ligadinho, tá bom? E é isso aí. Um beijo. E me siga nas redes sociais, que você está aqui no bloco de informações. Já deixa o seu like, inscreva-se no meu canal. E é isso. Beijo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Tchau.